Música Esta manhã os alunos e funcionários da escola estadual Antônio Encarnação Filho no bairro Lira do Vale 2 na zona oeste da capital precisaram voltar mais cedo para casa. Tudo por conta de uma suspeita de bomba. A polícia militar, o grupamento Marte e o esquadrão antibombas foram acionados. Segundo informações da polícia, o suposto artefato foi encontrado dentro do banheiro masculino da escola. Na tarde desta quinta-feira, outra suspeita de bomba foi registrada na escola estadual Itaciara Nogueira Pinho, que fica no mesmo bairro. Essas imagens feitas por um morador mostram o momento que a polícia isola o local. Música Já tinha cinco viaturas e sete motos aqui paradas na rua e não deixando os moradores entrarem na sua casa. Aí era suspeita de bomba dentro do colégio. Chegou a polícia na esquadrão de bombas e explodiu o artefato, mas não ocorreu nada com as crianças, graças a Deus. O artefato foi encontrado em uma garrafa plástica com fios e relógio digital presos a uma fita isolante no banheiro da escola. E foi detonado pelo esquadrão antibomba em uma área segura da escola. Música